Muito em breve teremos no Brasil o smartphone que muito provavelmente vai ter a melhor duração de bateria possível. Estou falando do Galaxy M51. Vem comigo que eu te conto mais detalhes sobre isso logo após a vinheta. Para quem não conhece, a série Galaxy M é uma série onde a Samsung vende esses dispositivos apenas de maneira online, com um foco total em cima de custo-benefício. No Brasil temos atualmente o Galaxy M31, que é uma versão diferente, um modelo curiosamente parecido com o Galaxy A51, mas com algumas diferenças e com um preço que é muito competitivo. Se você quiser ver o Galaxy M31, tem um link aqui na descrição para comprar ele. Então, aparentemente, essa linha Galaxy M vai ser expandida no Brasil. A gente já teve, na verdade, o M10, o M20 e o M30 no ano passado. Agora nós temos apenas o M31 e, aparentemente, o M51 também está chegando, porque ele foi encontrado em registro na Anatel, com sua documentação passando. Não sei se já passou, se está passando. Eu sei que ele está em registro na Anatel. Ou seja, é muito provável que a Samsung oficialize esse modelo por aqui, muito em breve. Tá, mas o que eu quero dizer com um modelo com uma das melhores baterias, uma das melhores ações de bateria do Brasil. Na verdade, esse é um dos primeiros, se não... Enfim, eu não estou lembrado de cabeça agora de um telefone que tenha 7.000 mAh de bateria. Essa é a capacidade de bateria do M51, que já é... Pô, é insano, é insano. O M31 já tem 6.000 mAh, né? O próprio Moto G9 Plus, que saiu no Brasil faz pouco tempo, tem 5.000. São telefones aí para dois dias de uso. O M31 é para dois dias de uso também. Nossa, dependendo de quanto você usa o seu telefone, pode chegar até dois dias e meio. Cara, o M51 pode chegar a três dias de uso, se for realmente como está parecendo ser, né? Vamos ver se vai ser tão efetivo assim, né? Só em teste para confirmar essa informação. Mas não é só uma bateria que faz um telefone, isso é lógico. Ele tem também outras características que são muito interessantes e se assemelham muito a um outro aparelho que a gente já tem aqui no Brasil e que é muito elogiado pelas pessoas que têm esse modelo. Eu estou falando do Galaxy A71. Sim, o M51 é muito parecido com o A71. Olhando de frente, o M51 tem um furo no topo da tela, centralizado, padrão da linha Galaxy de 2020, praticamente. A maioria deles já tem esse padrão, né? Os telefones da Samsung em 2020. Uma borda bastante fina, inferior, um pouquinho mais espessa, mas isso é apenas um detalhe estético e não afeta em nada o uso do aparelho. O acabamento dele é todo em plástico, como eu falei, ele é voltado para custo-benefício, então para cortar custo a Samsung coloca o acabamento em plástico. Ele tem leitor de impressão digital na lateral e tem ainda um módulo retangular no canto esquerdo que guarda as quatro câmeras dele em formato de L. Agora vocês vão ver como ele realmente é muito parecido com o Galaxy A71. Ele tem uma tela de 6,7 polegadas Super AMOLED Plus de resolução Full HD Plus. Não tem taxa de atualização de 90 a 120. É uma taxa de atualização normal de 60, igual a qualquer tela de qualquer celular que você já usou nos últimos anos. É apenas uma tela de 6,7 polegadas Super AMOLED. Ele tem ainda o processador Qualcomm Snapdragon 730G, o A71 tem o 730 normal, tem 6 GB de memória RAM e 128 GB de espaço para armazenamento interno. Ele tem uma câmera principal de 64 megapixels, uma secundária ultra grande-angular de 12 megapixels, uma macro de 5 megapixels e uma de profundidade de 5 megapixels. Na frente, uma câmera de 32 megapixels. Comparando no papel, se você olhar, comparar ficha técnica lado a lado, nós vemos que é praticamente o mesmo conjunto de câmeras que nós vemos lá no Galaxy A71. Então é realmente, é muito parecido com o A71, com pouquíssimos detalhes de diferença, contando com a estética diferente, com a posição do leitor de pressões digitais, com o tamanho de bateria, que como eu falei, no M51 é de 7.000 mAh, com suporte a carregamento rápido de 25 watts, né? Por favor, precisava de um carregamento veloz mesmo, né? Porque uma bateria desse tamanho vai demorar sei lá quantas horas para carregar. A questão é, lá na Europa, o preço dele é de 389 euros. Na conversão, aparentemente, aí dá 2.550 reais. Vale lembrar que essa conversão para cá não é sim converter o dólar e... converter o euro e acabou, não. Tem muitas outras coisas envolvidas, como imposto, logística, etc, etc, que afetam o preço final do telefone. Se eu fosse chutar algum valor para o lançamento dele aqui no país, eu diria uns 2.600 reais, 2.700 reais talvez, né? Porque a Samsung, ela tem fabricação local, ela pode fabricar esse telefone aqui no Brasil e conseguir alguns cortes, enfim, questão empresarial, que seja. Dá para a Samsung cortar o preço, né? O A71, salvo engano, tem preço oficial hoje de 2.700 mesmo. Talvez seja um pouco mais baixo do que o A71, mas a gente tem que lembrar também que a gente está na pandemia, a gente está com várias situações políticas no Brasil, então tem tudo que pode deixar a situação ainda mais complexa. Os preços são loucura. A gente viu o Note 20 Ultra sair aí a 8.000, 9.000 reais no Brasil recentemente. É bem salgado. O que importa é, o M31 chegou no Brasil hoje, hoje ele já pode ser encontrado a 1.700, 1.900 reais, mas o preço oficial dele era de 2.200, 2.300, né? Então, é bem possível que esse telefone chegue ao país com um preço legal, não é o melhor que poderia ser, mas que seja um preço legal. E com o tempo, a gente sabe que os preços vão baixando e a tendência é ele se tornar um excelente custo-benefício, como acontece com muitos modelos da Samsung, muitos modelos da Motorola, muitos modelos de outras marcas também. Tem que analisar ponto a ponto, pegar o telefone na mão e confirmar essas informações. Sempre se baseia em as pessoas que estão utilizando o telefone e não apenas em ficha técnica, beleza? Então, vamos ver se esse telefone vai chegar por aqui. Se eu conseguir ter acesso a ele, certamente eu vou querer trazer ele para o canal, porque ele é um telefone diferente por conta dessa bateria aí. Eu quero ver essa bateria, mas eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Diga aqui embaixo o que você acha, o que você espera do M51. Será que ele vem mesmo? Qual preço você chuta? E nos vemos em breve. Valeu, tchau, tchau.